A explicação pessoal pela ordem do vereador médico, doutor Alcides Pacheco. Boa noite a todos, boa noite senhor presidente, colegas vereadores, para o presente, convidados da mesa, eu vi minha missificação pessoal, primeiramente para agradecer a indicação do doutor José Camilo, que também é meu amigo pessoal, foram muitas partes que nós acompanhamos juntos no hospital municipal, talvez milhares, igual o doutor Marcelo falou, foi mal compreendido em alguns momentos, pela forma de, às vezes, se expressar, mas um homem de coração magnífico e muito humano. E com relação também a alguns temas propostos, alguns projetos, sou muito preocupado com esse tipo de projeto de concessão, não só no que nós vamos conceder, como quem está envolvido na concessão. Acho muito importante não fazer esses pareceres de atropelo, todos os membros da comissão têm que olhar com muito carinho, a pressa não quer dizer que está sendo bem avaliada, pelo contrário, acho que as concessões são muito avaliadas pelo Ministério Público, eu preocupo muito com o futuro. Eu falei em uma rádio aí, até deu um impacto para muita pessoa, que eu não entrei na política, nem fui educado para usar a tornozeleira. Então, concessão é um negócio sério, negócio que a gente deve avaliar, por exemplo, a firma de biotransformação de lixo, é um avanço, todo mundo sabe, tecnológico, para o meio ambiente. Entretanto, tudo aquilo que é indicado, simplesmente uma única firma, é necessário ter o período licitatório, ser avaliado, ser convidado outras firmas para participar desse projeto. Então, é a minha explicação pessoal na questão de analisar com muito carinho e observar a firma. Assim como não existe a firma do Garajão, eu acho importante a gente estudar mais aí, existe sim, ali em Canapso tem uma que faz um serviço bem feito. O vereador é muito diferente. Sim, mas nós vamos... Se só existisse e realmente fizer bem para o município, com certeza as comissões vão aprovar. Mas não é numa simples passada pelo plenário, pelos vereadores, que a gente vai votar a favor disso. Lógico que nós não vamos comer pança, não afirma se realmente for única e ela vai fazer a biotransformação de uma forma que vai somar para o município. Então, muito cuidado nas concessões, concessões de terrenos, concessão, doação para o Estado. O Estado vai fazer o fim social? Quantas doações e concessões nós fizemos nesse período aqui de vereador e que não foi objetivado o final? Podemos citar as quatro projetos aqui que, infelizmente, inclusive não foi nos dada a resposta que será feito daquela área doada para aquela universidade. Não foi mostrado para nós por quê. A licitação agora da firma de ônibus, até agora não tivemos retorno disso aí, está parado. Fala que não tem ninguém querendo vir, não é? Então, Silviano, vamos analisar com calma, sem querer agradar demais o prefeito, mas agradando a população. Muito obrigado. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.